Tudo bem? Tá filmando? Tá bonito sim. Tá bonito, cara. Tá bonito mesmo. Pegar uma chulapada de arroz aqui. Chulapada. Chulapada é ótimo. Pelo teu prato, por gentileza. Não, não, não. Não, não, não. Vai que se conta até o qual o dele é direito. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. É que o Fabio vai pedir para o namorado dela. O meu não vai fazer esse trabalho. Pode coar um nele. Quem? Eu sirvo? Eu sirvo? Eu sirvo? Ah, você quer me servir?